Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Uma boa tarde a todos vocês que vieram rezar conosco nesta tarde de segunda-feira E a você que nos acompanha de casa pela Aparecida ao vivo Aplicativos, portaladoze.com Diretamente aqui do Santuário Nacional Sejam todos bem-vindos Já deixe nos comentários a sua intenção também para esta Santa Missa Vamos rezar juntos Estamos no mês da Bíblia E o Senhor então pede de nós que o amemos infinitamente Porque nele está toda a plenitude da vida Peçamos esta graça na celebração De escutarmos, vivenciarmos, testemunharmos a palavra do Senhor Fiquemos em pé, vamos dar início a nossa Santa Missa Com canto de entrada número 3 no folheto Acolhendo assim nossa equipe de celebração Padre Sebastião Reis, missionário redentorista, ministros, leitores E a todos nós que viemos celebrar Cantemos juntos Entremos com grande alegria na casa de Deus A casa de Deus é casa de irmãos A casa de Deus é casa de irmãos Queremos ouvir a palavra de Deus Queremos ouvir a palavra de Deus Palavra de libertação Palavra que hoje nos salva Palavra que nos faz irmãos Entremos com grande alegria na casa de Deus A casa de Deus é casa de irmãos A casa de Deus é casa de irmãos Queremos viver a palavra de Deus Palavra que ensina o amor Palavra de um Deus que nos ama Palavra de nosso Senhor Palavra que nos salva Palavra que nos salva Doutores e mestres Queremos levar a palavra de Deus Palavra que nos salva Palavra que nos salva A casa de Deus é casa de irmãos A casa de Deus é casa de irmãos Boa tarde Boa tarde Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Nesta tarde de segunda-feira mais uma vez queremos acolher Os nossos queridos Romeiros e Romeiras Que venham à Aparecida Trazendo no coração motivações de agradecimento E de pedido a Nossa Senhora Acolhemos também os nossos queridos ministros e ministras da Eucaristia Os nossos leitores Acolhemos também a nossa cantora Elaine E fraternalmente queremos acolher você que reza conosco Através dos vários aplicativos aqui do Santuário Entre os quais o portal A12.com Que alegria entrar dentro da sua casa, do seu lar E principalmente no seu coração Porque é aí que a mãe quer estar E nós temos aqui algumas intenções Pelas quais nós queremos rezar Aniversário natalício Laílzi Maria Gonçalves Toledo Aurim Melchior Romarias, queremos acolher as romarias Pará de Minas Pouso Alegre E também lá do Mato Grosso Lucas do Rio Verde E também aquelas outras romarias Que porventura não registraram seus nomes Lá na Secretaria de Pastoral Sintam acolhidos por nós com muita alegria Com essa fé no coração Invoquemos a presença desse Deus Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Mais uma vez queremos reconhecer Que somos pessoas humanas Limitadas Temos as nossas fraquezas Mas a misericórdia O perdão O amor de Deus É supremo Por isso nesse momento Queremos pedir perdão A esse Deus Cantando Número 10 Senhor Que sois o caminho Que leva ao Pai Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Cristo Que sois a verdade Que ilumina os povos Tende piedade De nós Cristo Tende piedade De nós Cristo Tende piedade De nós Senhor Que sois a vida Que renova o mundo Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Que o Deus Todo misericordioso Tenha compaixão De nós Perdoe todos Todos os nossos Pecados E nos conduza A vida eterna Amém Oremos Além das intenções Que já foram colocadas Também queria rezar Pela família Dos devotos Da campanha dos devotos E também rezar Por uma pessoa Que pediu Oração Para mim Deus do universo Fonte de todo bem Derramai em nossos corações O vosso amor O vosso amor E estreitai os laços Que nos unem convosco Para alimentar em nós O que é bom E guardar com solicitude O que nos destes Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Podem assentar-se O momento em que nós queremos Ouvir e acolher A mensagem da palavra de Deus No nosso coração Leitura da primeira carta De São Paulo Aos Tessalonicenses Irmãos Não queremos Deixar-vos Na incerteza A respeito Dos mortos Para que não Fiqueis tristes Como os outros Que não tem esperança Se Jesus morreu E ressuscitou E esta é nossa fé De modo semelhante Deus trará de volta Com Cristo O que através deles Entraram no sono da morte Isto vos declaramos Segundo a palavra Do Senhor Nós que formos Deixados com vida Para a vinda do Senhor Não levaremos vantagem Em relação aos que morreram Pois o Senhor mesmo Quando for dado a ordem A voz do arcanjo E ao som da trombeta Descerá do céu E os que morreram Em Cristo Ressuscitarão Primeiro Em seguida Nós Que formos Deixados Com vida Seremos Arrebatados Com eles Nas nuvens Para o encontro Com o Senhor Nos ares E assim Estaremos Sempre Com o Senhor Exortai-vos Pois Uns Aos outros Com estas Palavras Palavra Do Senhor Graças a Deus O Senhor Vem julgar Nossa terra O Senhor Vem julgar Nossa terra Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Manifestai a sua glória Entre as nações E entre os povos Do universo Seus prodígios O Senhor Vem julgar Nossa terra Pois Deus Deus é grande E muito digno De louvor É mais terrível E maior Que os outros Deuses Porque O nada São os Deuses Dos pagãos Foi o Senhor E o nosso Deus Quem fez Os céus O Senhor Vem julgar Nossa terra O céu Se rejubile Exulte A terra Aplauda O mar Com os que vive Em suas águas Os campos Com seus frutos Rejubilem E exultem As flores E as matas O Senhor Vem julgar Nossa terra Na presença Do Senhor Pois Ele Vem Porque vem Para julgar A terra Inteira E governará O mundo Todo Com justiça E os povos Julgará Com lealdade O Senhor Vem julgar Nossa terra Aleluia 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 O Espírito do Senhor Repousa sobre mim E enviou-me Anunciar aos pobres O Evangelho Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Veio Jesus A cidade de Nazaré Onde se tinha criado Conforme seu costume Entrou na sinagoga No sábado E levantou-se Para fazer a leitura Deram-lhe o livro Do profeta Isaías Abrindo o livro Jesus achou a passagem Em que está escrito O Espírito do Senhor Está sobre mim Porque ele me consagrou Com a unção Para anunciar A boa nova Aos pobres Enviou-me Para proclamar A libertação Aos cativos E aos cegos A recuperação Da vista Para libertar Os oprimidos E para proclamar Um ano Da graça Do Senhor Depois Fechou o livro Entregou-o Ao ajudante E sentou-se Todos os que estavam Na sinagoga Tinham os olhos Fixos nele Então começou A dizer-lhes Hoje se cumpriu Esta passagem Da escritura Que acabaste De ouvir Todos davam Testemunho A seu respeito Admirados Com as palavras Cheias de encanto Que saiam Da sua boca E diziam E diziam Não é este O filho de José Jesus porém Disse Sem dúvida Vós me repetireis O provérbio Médico Cura-te a ti mesmo Faze também Aqui em tua terra Tudo o que ouvimos dizer Que fizestes Em Cafarnaum E acrescentou Em verdade Em verdade Eu vos digo Que nenhum profeta É bem recebido Em sua pátria De fato Eu vos digo No tempo Do profeta Elias Quando não choveu Durante três anos E seis meses E houve uma grande fome Em toda a região Havia muitas viúvas Em Israel No entanto A nenhuma delas Foi enviado Elias Senão a uma viúva Que vivia em Serepta Na Sidônia E no tempo Do profeta Eliseu Havia muitos Leprosos Em Israel Contudo Nenhum deles Foi curado Mas sim Naamã O sírio Quando ouviram Essas palavras De Jesus Todos na sinagoga Ficaram furiosos Levantaram-se E o expulsaram Da cidade Levaram-no Até o alto Do monte Sobre o qual A cidade Estava construída Com a intenção De lançá-lo No precipício Jesus Jesus porém Passando pelo meio Deles Continuou O seu caminho Palavra da salvação Glória a vós Senhor Acolhendo essa palavra Com as nossas palmas Cheia de fé Cheia de alegria Pode assentar-se Meus queridos Romeiros e Romeiras Mais uma vez Acolhendo os nossos Ministros da Eucaristia Os nossos leitores A nossa cantora Acolhendo os Romeiros Aqui presentes no santuário E também aqueles que rezam Conosco Através dos meios De comunicação Portal A12.com Com muita alegria Acolhemos a todos vocês E nós estamos Nesse mês de setembro E o mês de setembro É o mês da Bíblia É bom que a gente se lembre disso E tome consciência Agora não é só no mês de setembro Que tem que ser o mês da Bíblia Eu acho que a todo instante A cada dia Que a gente lê um texto da Bíblia Ela traz para nós Uma mensagem de vida De amor De esperança Por isso os cristãos Devem ter esse hábito De ler a palavra de Deus Não só com a mente Mas com o coração Acolhendo essa palavra Na sua vida E procurando Vivê-la No dia a dia Da nossa vida Por isso Santiago fala que Se você não vive A palavra de Deus Ela fica perdida Por isso Vamos acolher Bem essa palavra E hoje Nós estamos aqui Na casa da mãe O livro Primeiro livro Que nós lemos aqui Primeira leitura Tessalonicenses Aqui nós percebemos Aquela problemática Do mistério da morte Esse mistério da morte Envolve a nossa vida E muitas vezes Nós temos até temor Dessa morte Nos esquecendo que Para que a gente tenha Essa vida em plenitude Nós precisamos passar Pela morte Todos nós E por isso A temática de hoje Vai falar da escatologia A parousia A parousia Aquele último momento Que nós vamos viver Vamos acolher Jesus Com essa plenitude da vida Por isso aqui hoje O nosso apóstolo Paulo Ele vai recorrer A linguagem apocalíptica Justamente para dizer Que o tempo da vinda de Cristo É um tempo fixado Chama-se Cairoz Que é a vinda De Jesus Onde intervirá Na história Segundo Os preceitos Mas principalmente Segundo Os designos Do pai Somente o pai Sabe Quando será Esse dia Porque esse Exigno Esse Preceito Está justamente No coração do pai Nem o filho sabe Está na profundidade Do interior de Deus O próprio Senhor Jesus Também deverá esperar Pelo sinal celeste Para que ele possa também Retornar A nós Vivendo Aquilo que nós chamamos De parousia A presença A gente costuma falar Numa linguagem Mais popular O juízo final É que a gente entende melhor Dentro da teologia Da igreja Teologia Mais fraterna Mais humana Justamente Jesus Vai Ouvir O pai Chamando-o Para estar Conosco Por isso Hoje Nós temos aqui Uma problemática Dos Tessalonicenses Os Tessalonicenses Receavam Que os cristãos Já falecidos Eles não iriam Participar Olha Da parousia Da manifestação Final Do próprio Jesus Por isso Paulo vai se dirigir A esse povo A essa comunidade Uma comunidade Que foi dirigida Pelo 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 Aquele que seguiu Paulo Teófilo Também esteve lá Realizando a sua missão Certamente ele fez Todo um relatório E apresentou Para Paulo E Paulo hoje Afirma Não será importante Estar entre os mortos Ou entre os vivos A ressurreição A ressurreição de Cristo É a promessa E garantia Da ressurreição Dos mortos Não é por acaso Que Jesus Falou para aquelas Senhoras Eu sou a ressurreição E a vida Quando Jesus Se dirigiu Até Lázaro Mostrando que ele É o caminho Da ressurreição Por isso Os mortos Ressuscitarão E unirão Aos que ainda Estiverem Vivos É a resposta De Paulo Para o povo De Tessalônica E a resposta Também para nós Que muitas vezes Guardamos Essa Essa dificuldade No coração Essa é a primeira Leitura Para nós hoje E mostra Essa realidade Mas também Mostra para nós Uma grande missão Uma grande mensagem De vida Vida em plenitude No evangelho De hoje Nós vemos aí Essa passagem Tão bonita Jesus É o ungido Ele é colocada Justamente Essa passagem No início Da vida pública De Jesus Porque ela Constitui E mostra O programa De toda Atividade De Jesus A pregação De Jesus Começa Com esse rito Na sinagoga Logo que comecei a ler No comecinho Do evangelho Jesus Jesus foi a sua cidade E como de costume No sábado Participou Lá da celebração Da sinagoga Foi apresentado a ele Um texto Para ler O texto De Isaías Isaías E ele escolheu Justamente 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 Essa passagem O espírito Do senhor Está sobre mim Porque ele me consagrou Com a unção Para anunciar A boa nova Aos pobres Enviou-me para proclamar A libertação Dos cativos Aos cegos A recuperação Da vista E libertar Os oprimidos E proclamar Um ano Da graça Do senhor Que é justamente O cairós Essa passagem Ela é muito rica Porque mostra Para nós Justamente A presença Desse deus Que vive A nossa realidade Como Jesus Vivia A realidade Do seu povo Nazaré Ele sempre Estava lá Visitando Certamente Ele tinha Algumas Rejeições Algumas pessoas Que não o aceitavam Esse aí O filho de José Como é que pode vir Alguém tão sábio Com tanta sabedoria Aí a falta de fé De muitas pessoas Que lá existiam E também Existem E com essa passagem Que Jesus leu Ele disse Cumpriu-se hoje Esta passagem Da escritura Que acabais de ouvir Jesus É o profeta Prometido do pai O tempo presente É o cairós O tempo providencial Que é preciso Ser acolhido Por todos nós Esse tempo Da graça De Deus Na nossa vida No nosso coração O tempo De Deus Foi anunciado Também pelos profetas Lá atrás No antigo Testamento Tempo de salvação Para os oprimidos E também os que andavam Longe Da graça Do Senhor Lá foi anunciado Pelos profetas A vinda de Cristo Inaugurou Esse tempo Que nós chamamos De cairós O tempo Da graça De Deus Esse tempo Dá início O que? A realização Das promessas É o último Momento É o último ato Da história Da salvação Que vem selar Com selo salvífico Todo esse projeto Salvífico De Deus De Javé Para a humanidade E para todos nós Quem acolher O anúncio De Jesus De Nazaré E reconhecer A sua pessoa Vai se aproximar Do reino E consequentemente Vai se salvar A proposta Do evangelho De hoje É para que nós Assumamos Essa presença De Deus Na nossa vida Que nós Assumamos Todo esse projeto Apresentado Por Jesus Através Da sua igreja Claro que Muitos rejeitaram Jesus Na sua época Justamente Os seus Compatriotas Rejeitaram Por quê? Não tinha Muita fé Não acreditavam Muito Nas palavras De Jesus Vou acreditar Na palavra De uma pessoa Com a qual Eu convivi Às vezes Não se dá Essa credibilidade E hoje Também É preciso ter Essa perspectiva De fé Essa visão De fé Para acolher Esse Deus Que está aí Vivo No meio No meio Sofrimento De explicação Da morte Cuidado 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 Acredite Que Maria O Senhor A aliança A prática Do bem Jesus e Pai Ofertamos 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 Também Venha 2300, 210, 1210. Se nós chegamos até você, é porque vocês cuidam de nós. Cantemos. Número 21. Cada vez que eu venho Para te falar Na verdade eu venho Para te escutar Fala-me da vida Preciso te escutar Fala da verdade Que vai me libertar Fala-me da vida Preciso te escutar Fala da verdade Que vai me libertar Cada vez que eu venho Para oferecer Na verdade eu venho Para receber Dá-me o pão da vida Que vai me alimentar Dá-me a água viva Que vai me saciar Dá-me o pão da vida Que vai me alimentar Que vai me alimentar Dá-me a água viva Que vai me saciar Orar Orar irmãos e irmãs Para que esse sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus O sacrifício que vamos oferecer Nos traga sempre a graça da salvação E Vosso poder leve à plenitude O que realizamos nesta liturgia Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em nós Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e é necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Em Vós vivemos Nos movemos e somos E ainda peregrinos neste mundo Não só recebemos todos os dias As provas de Vosso amor de Pai Mas também possuímos já agora A garantia da vida futura Possuindo as premissas do Espírito Por quem ressuscitasse Jesus Dentre os mortos Esperamos gozar um dia A plenitude da Páscoa Eterna Por essa razão com os anjos E com todos os santos Entoamos um cântico novo Para proclamar Vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra proclamam A Vossa glória Osana nas alturas Osana Osana nas alturas Osana Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Osana Osana Nas alturas Osana Na verdade, ó Pai Vós sois santo e fonte De toda a santidade Santificai, pois, essas oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Afim de que se torne para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças Partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto Em memória de mim Eis o mistério da nossa fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte E ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue do Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o nosso Papa Francisco Com o nosso querido Arcebispo D. Orlando Brandes E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida A acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, o seu esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, o vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Com muita fé, com muita confiança Rezemos a oração da unidade Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo O nosso Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissesse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Senhor Jesus Cristo O vosso corpo e o vosso sangue O vosso sangue vou receber Não se torne em causa de juiz e condenação Mas por vossa bondade Seja o sustento e o remédio Para a minha vida Felizes somos nós Os convidados para a ceia do Senhor Eis Jesus Cristo O Cordeiro de Deus Que tira os pecados do mundo Senhor eu não sou digno De quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Corpo e sangue do Cristo Guarde a nossa alma Para a vida eterna Amém Momento da Santa Comunhão Nós temos aí Os nossos queridos ministros e ministros Espalhados aqui Pelos corredores do santuário Você que vai comungar Se aproxime do ministro Procure comungar Na frente do ministro Depois se afaste um pouquinho Para que outra pessoa Também possa se aproximar Enquanto nós comungamos Nós cantamos com a Elaine Número 29 Vejam Eu andei pelas vilas Apontei as saídas Como o Pai me pediu Portas Eu cheguei para abri-las Eu cuidei das feridas Como nunca se viu Por onde formos Também nós Que brilha a Tua luz Fala Senhor Fala Senhor Na nossa voz Em nossa vida Nosso caminho Então conduz Queremos ser assim Que o pão da vida Nos revigore No nosso sim Vejam Vejam Fiz de novo a leitura Das raízes da vida Que meu Pai vê melhor Senhor Luzes Luzes Acendi com brandura Para ovelha perdida Não medi meu suor Por onde formos Por onde formos Também nós Que brilha a Tua luz Fala Senhor Na nossa voz Em nossa vida Nosso caminho Então conduz Queremos ser assim Que o pão da vida Nos revigore No nosso sim Que o pão da vida Nos revigore No nosso sim Graças e louvores Sejam dados A cada momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Sejam dados A cada momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento E graças e louvores Sejam dados A todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Os queridos Romeiros Romeiras Hoje Ainda teremos Aqui no santuário Nós estamos Neste momento A missa Das 18 horas Que vai ser Estrada Logo ali Na capela De São José No mesmo horário Nós vamos ter a missa Lá na Basílica Histórica As 18 horas Também Que vai ser transmitida Pela TV Eu vou estar lá Então você pode escolher Participar aqui Participar lá Aproveite a sua estrada Aqui no santuário Da casa Da mãe Outra coisa Outro aviso Importante Nós já temos O livrinho Da novena E festa Da padroeira Do Brasil Você que está Aqui em Aparecida Aproveite para Adquirir Esse livrinho Vocês encontram Nas várias Livrarias Oficiais Aqui do santuário Ao preço De 4 reais Se por ventura Você comprar A mais Comprar 10 exemplares Você vai ganhar Esse livro Aqui Devotos mirins Olha aí É um brinde Que nós estamos Oferecendo Para vocês Mas aproveite Para levar o livrinho Lá para a sua cidade Lá para a sua Comunidade Para a sua família Para você De lá Estar participando E rezando Conosco Aqui diretamente Do santuário Através dos meios De comunicação Que estarão Transmitindo Todos os dias Da novena E festa Da padroeira Aí você Tendo o livrinho Você poderá Rezar cada dia Acompanhando Pela televisão Faça isso Outra coisa Nós temos aqui Essa taça Aqui nós temos Várias intenções Intenções que foram Pedidas Escritas Aí nos vários Balcões Aqui do santuário Ao redor do santuário Como também Na secretaria De pastoral Você quer oferecer Uma missa Chega até Esses balcões Anote o nome Da pessoa Para a qual Você quer rezar Você vai Deixar o bilhetinho Lá E nós vamos Colocar aqui Nessa taça Durante sete dias Estaremos rezando Nessa intenção Olha que bênção Aproveite Reze para aquelas Pessoas que pediram Orações Tantas pessoas Que falaram Você vai em Aparecida Fulano Vou Reze para mim Coloca uma intenção Para mim Agora é a hora Às vezes até uma pessoa Enferma Que pediu A sua oração Aproveite A sua estado Aqui na Aparecida Para fazer isso E outra coisa Não se esqueçam De fazer a sua inscrição Para a família Dos devotos Essa família Maravilhosa E numerosa Que nos ajuda Tanto nos projetos Aqui do santuário Nós temos vários Projetos sociais Também Não é só a parte Religiosa não Isso nós temos Por causa de vocês Que nos ajudam Aquele pouquinho Que você dá Se torna um muito Para que a gente Possa atender Tantas necessidades Aqui no santuário E também Continuar as obras Maravilhosas Na casa da mãe Para acolher bem vocês Olha que bênção Oremos Restaurados A vossa mesa Pelo pão da vida Nós vos pedimos Ó Deus Que este alimento Da caridade Fortifique os nossos Corações E nos leve A vos servir Em nossos Irmãos Irmãs Por Cristo Nosso Senhor Nós vamos agora Renovar a nossa Consagração Lá no fundo Está a imagem Querida De Nossa Senhora Aparecida Voltemos o nosso olhar Lá para o fundo E depois Da consagração Tem o cântico E eu vou Dar a bênção Dos objetos Antes do cântico Final Então olhando Lá para a Nossa Senhora Se você quer ter Um gesto de entrega Estenda a tua mão Lá para a Nossa Senhora E coloque na palma Da sua mão Todos os pedidos Que você traz No seu coração Acompanhamos com o coração A consagração Ó Maria Santíssima Pelo esmerito De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida Imagem de Aparecida Espalhais inúmeros Benefícios Sobre todo o Brasil Eu Embora indigno De pertencer Ao número De vossos Filhos e filhas Mas cheio Do desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrada A vossos pés Consagro-vos O meu entendimento Para que sempre Pense no amor Que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louve E propague A vossa devoção Consagro-vos O meu coração Para que depois De Deus Vos ame Sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos Por mãe No ditoso Número De vossos Filhos e filhas Acolhei-me Debaixo De vossa Proteção Socorrei-me Em todas As minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora De minha morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com vossa Poderosa Intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que Servindo-vos Inicialmente Nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças no céu Por toda Eternidade Assim seja Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Voltemos o nosso olhar Para o altar Para o altar central Nosso Pai Abençoai-me Amém De vocês E viva E viva Cristo Viva Agora vocês E viva os Romeiros Viva Salva de palma Para vocês Gente Vamos em paz Que o Senhor Nos acompanhe Graças a Deus Número 37 Salve a Padroeira Mãe do Brasil Mãe do Brasil Mãe do Redentor A Senhora A Senhora Aparecida Nossa Mãe de amor Mãe imaculada Senhora Aparecida Tu és Oh Mãe amada